Fala galera, eu sou o Tai Barbim e sejam muito bem-vindos ao meu canal! Hoje a gente tem uma gostosura que eu costumo usar como um dos ingredientes dos meus coquetéis. Ele é o coulis de morango, muito fácil de fazer, rápido e muito interessante. Para fazer o nosso coulis de morango, você vai usar apenas de dois ingredientes. Um quilo de morango fresco, eu já cortei o topo dele, tirei o verdinho, deixei só o morango. E um quarto disso de açúcar, ou seja, 250 gramas de açúcar cristal. O coulis é um purê de frutas com adição de açúcar. Então, para fazer o nosso coulis de morango, a gente vai usar um quilo do morango. E eu vou aquecer ele com açúcar. Então a gente tem um quarto do peso do morango de açúcar. Deixar aqui. E com o calor do cooktop, ele vai começar a liberar água do morango. Ou seja, ele vai cozinhar o morango com açúcar na própria água da fruta. Então a gente vai deixar aqui uma leve mexida para espalhar o açúcar. E agora é só esperar que você vai ver que ele vai começar a cozinhar. Então, toda essa água que vocês estão vendo que o morango está cozinhando, é a água dele mesmo. Então ele só adicionou açúcar e morango, ele liberou a água, está cozinhando, tem essa calda. Você sabe que está pronto quando você mexer com a colher e o morango começar a se dissolver. Já está cozido, desligamos o forno. E agora com o mixer, ou você pode usar um liquidificador, se você não tiver o mixer em casa, a gente vai fazer o purê do morango. Vai ficar um purê bem grosso, é exatamente isso que a gente quer. Pronto, a gente bateu ele, agora a gente vai coar para finalizar. Vou usar uma peneira. A gente vai passar ele pela peneira e tirar qualquer resto da polpa do morango ou semente. E agora com a colher a gente só vai pressionar a peneira e extrair o caldo. O cheiro está fenomenal. Pronto, está aqui, perfeito. Muito interessante. O gosto está fenomenal. Moranga é muito presente. O interessante é que sem adição de água, só usando a água do próprio morango. E o açúcar, você pode cobrir ele e deixar na geladeira por até uma semana. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês viram como é fácil de fazer. Você pode fazer cores de vários sabores, de várias outras frutas, de tangerina, maçã, enfim, o que você quiser. Agora é só tampar, deixar na geladeira, ele vai durar cerca de uma semana. Você pode usar nos seus coquetéis. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, quinta que vem, às 11 horas, a gente se vê de novo. Tchau.